Olá, eu sou o mocho sapiência e hoje estamos aqui com o meu amigo T-rex. Olá, T-rex, diz olá, diz olá aos nossos amigos, diz olá. Eu não digo olá só com... Não, T-rex, outra vez, T-rex, eu já te disse, para com isso, maluco, para, para, T-rex. T-rex, vá, diz lá o que é que queres aprender hoje. A morder. A morder? Não pode ser, T-rex, não pode ser, para com isso. Já ontem me arrancaste três penas. Maldição, estes meninos não querem aprender, só querem brincar. T-rex, para com isso, T-rex. Eu quero aprender o abecedário. T-rex, queres aprender o abecedário? Então vá, vou-te ensinar a primeira letra do abecedário. Sabes qual é? Sim. É a letra A. Sim. Sabes como é que escreve a letra A? Sim. Eu vou-te mostrar. Está bem, T-rex? Está bem? Estás a me ouvir, T-rex? Ai, entrei! T-rex!